Oi, amigos, tudo bem? Eu sou a Candy Malfassi e nesse momento eu tô nada mais nada menos no Jam & Roller. Gravando, ação. Temos uma convidada. Olha, eu sou a convidada. Ninguém percebe que eu tô com uma câmera. Oi, pessoal. E aí, será que eu vou patinar? Não vou patinar. É uma participação especial. E é especial porque ela é uma moça muito, muito talentosa. Ela é a Candy Malfassi. Eu vim aqui porque eu vou fazer uma participação especial, onde? Na Roller Band. Uau, garoto, ficou incrível. Eu não acredito, eu amei a música. Nós vamos contar pra vocês sobre essa personagem que veio nos visitar. Ela é a Candelária. Candelária é... Candel Malfassi. Eu? Não. É, a Candy Malfassi é... Bom, na verdade, ela vai ter duas personagens. Minhas personagens, é. Eu disse minhas personagens porque não é só um. Não, pra falar a verdade, são duas. São duas personagens. Duas personagens vão ser duas irmãs gêmeas. A Eva e a Ada. Espera, você tá falando da Eva ou da Ada? Elas são a Ada e a Eva. Elas são gêmeas e querem cantar. Mas qual é o problema? Na Roller Band só tem lugar pra uma cantora. É melhor eu desistir do sonho de querer estar na competição. Ela quer cantar com a gente e vai fazer de tudo pra entrar na banda e pra poder cantar. Vai acontecer muita coisa e vai ter muito conflito. São duas personagens super, super divertidas. Hoje nós gravamos nossa primeira cena juntas. Tadam! Oi, Brana. Oi, tudo bem? Elas são a Ada e a Eva. Uma delas vai se apaixonar pelo Nico. Oi, tudo bem? E a outra pelo Pedro. Bom, eu gosto muito do seu estilo. Então eu acho que a gente vai se dar muito bem. E uma pessoa muito especial vai descobrir que somos duas pessoas. Quando eu disse muito especial, já imaginaram quem pode ser? O Matheu. O Sr. Matheu vai ser o primeiro a descobrir que elas são duas. Olha, eu tenho certeza de que vocês vão amar essas personagens. Vocês precisam ver as personagens delas. Elas são incríveis e ela também é incrível. Então se preparem pra essa aventura e se preparem pra conhecer estas gêmeas maravilhosas. Legenda por Sônia Ruberti